Oi meus amores! Tudo bom com vocês? E aí gente? Mais um vídeo aqui pra esse canal. E hoje o vídeo de hoje, o vídeo de hoje é muito legal. Eu trouxe a paleta da Make Juleme em parceria com a Maica Beauty pra gente poder experimentar, testar se ela é boa, se vale a pena ou não. Porque assim amiga, uma paleta que eu achei incrível de vista. Quando ela postou, eu disse, amiga eu tenho que ter. Eu tenho que ter porque são cores muito coringas, são cores muito maravilhosas. Então gente, bora testar essa maquiagem, bora testar essa paleta. Porque assim, eu tô louca pra abrir ela pra ver como é que é, tá? Chegou aqui em casa a caixinha. Então se você quiser conferir comigo como é que tá esse vídeo, como é que foi a minha experiência com a paleta. Bora comigo acompanhar que tá muito legal. Bora! Gente, chegou aqui em casa a paletas, sabe? E junto com a paleta, eu comprei outras coisinhas. Que foi as máscaras faciais da Maica, que tipo assim, muito top. Ó, essa daqui de ovinho. Essa daqui de panda que você coloca abaixo dos olhos quando tá com as olheiras. Essa daqui de mel. Achei muito fofa, gente, quando eu vi. E duas de melancia, porque assim, achei incrível. Eu quero experimentar elas. Se vocês quiserem vídeo e canal, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber se você quer ou não, tá? E é isso, gente. Ó, vem nessa caixinha aqui, tá? Pra quem é influenciador e a Ju mandou as paletinhas, a caixa é mais bonita. Mais bonita sim, porque vem ela estampada na caixa. A coisa mais linda do mundo. Tá? Mas essa aqui também é linda. Ó, a coisa mais fofa do mundo. E a caixa vem toda embaladinha, tá? A coisa mais fofinha do mundo. E aí eles mandaram uma cartinha com o meu nome. Olá, Mari. Achei muito legal. Mas enfim, essa é a paleta. Ó, tem aqui Juleme. Paleta de sombras shiny, tá? E aqui atrás tem ela. Ó, super maravilhosa. Com a sombra nos olhos. Perfeita. Aqui diz que é uma paleta de sombras shiny, Juleme. Tá? Contém seis sombras compacta. Três sombras com glitter prensado. Aí tem o modo de usar. Aplica o produto nas pálpebras, espalhando uniformemente. E pré-calções, né? Que diz que é um produto vegano. Grouchy Free. Não é testado em animais, tá? É livre de parabéns, tá? É uma fabricação brasileira. E é parceria com Myka Beauty. Tá? Aí assim, gente. Aqui, ó. A capa da paleta. Quando você coloca pro lado, tem realmente a paleta. E olha como ela é linda. Eu achei incrível, porque dentro você vê que tem todo um trabalho, ó. Tem cheio de estrelinhas. E, gente, eu vi alguns stories da Jule falando sobre a paleta. E assim, a paleta ela é inspirada nas estrelas, tá? E olha como ela é linda. Olha essas cores, Brasil. Vem com um plastiquinho pra poder não, né? Fazer aquela zoeira. E olha como são lindas as cores, gente. Cada um tem nome de uma estrela. Eu amei essa ideia que ela teve, certo? E aqui atrás, ó. Tem ela também. E outra foto dela. O que é, tipo, maravilhosas com esse shine nas mãos. Eu amei demais. E bora lá, gente, fazer. Eu vou ser bem criteriosa, tá? Não vou passar pano. Além de eu gostar muito de Ju, tá? Eu já encontrei, assim, algumas coisinhas que eu não gostei. Então, bora conferir comigo. Eu já tô aqui com a minha preparação de pele toda pronta. Vou colocar aqui um negocinho aqui, né? Não ficar na frente aqui do meu cabelo. Enfim, gente, vamos lá. Vamos para o quesito embalagem. Gente, como eu posso começar falando? Por fora, né? Vamos lá. Vou aproximar vocês aqui. Mais de mim. E olha aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, ó. Tem umas rachad... Tem umas rachadurazinha aqui do rosto da Ju. Eu não gostei muito. É como se não tivesse bem acabada a paleta. Certo? Ó. Foi um dos pontos também. Um dos pontos, assim, que eu vi. Outra coisa também que eu analisei. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo aqui na pontinha? É como se não tivesse bem acabada. Tá? Eu consigo ver o que tem por dentro da embalagenzinha. Não foi feito um corte preciso. Um corte delicado da paleta. Olha aqui, ó. E eu acabei de receber essa paleta, gente. Então, eu acho que não... Não acho que seja uma paleta bem acabada, tá? Por causa desses detalhes. Eu não sei se foi a minha que veio desse jeito. E outra coisa também que eu não gostei foi que na minha sombra, ó. Nas de glitters, veio com uma mancha aqui, ó. Tanto desse lado como desse. E esse aqui que veio maior, essa manchinha. Eu não sei o que é isso, certo? Eu não sei. Eu não sei se a formulação da sombra é feita com óleo ou alguma coisa que possa ter escapulido, né? Não sei. Mas veio com essa mancha do lado das sombras, tá? E assim, gente. Eu percebo que cada sombrinha, ela não tá bem acabada dentro da paleta. Eu vou mostrar mais de perto. Vocês estão vendo aqui que ela tá, tipo, saindo fora, certo? Da própria paleta. Aqui também, ó. Não tá centralizada. Ó, bem aqui também, tá? Aqui. E assim, nada que seja demais. Nada que você não possa usar. Mas são acabamentos que você paga por uma paleta. E você quer que a paleta seja bem acabada, seja bem construída, né? Então, essas foram algumas das minhas observações em relação à abalagem em si. Mas assim, eu acho que ela vem super bem protegida. A capinha super maravilhosa da paleta. Só esses requisitos da paleta que deixou um pouco a desejar. A pigmentação. Agora vamos ver a pigmentação dessa paleta. Colocar aqui o meu braço pra fora. Vamos lá. Essa daqui... Gente, assim, eu não sei um pouco o nome dessas estrelas, viu? Porque eu não conheço estrela. Mas vamos lá. Essa daqui é a Dara. E olha a pigmentação. Ela ainda fica, ó. É uma sombra que vem realmente, certo? E você tenta tirar aqui, ó. E ela ainda fica no dedo. Então eu tô vendo aí uma super, hiper, mega pigmentação. Essa aqui, gente, é a Kras, certo? Ó, não sei se eu tô vendo. Essa é a Kras. E assim, você percebe que continua, certo? No dedo. Essa daqui é a Maya. É assim, é uma sombra que eu vi muita gente falando dela. Eu acho que é a sombra mais colorida da paleta, né? E ela é muito bonita. Ela parece, assim, um rosa bem neon. E olha como ela ainda fica no dedo. E você tenta tirar e não consegue, amiga. Não consegue. Mas vamos lá pro próximo. Essa daqui é a Bétria. Muito linda. Muito linda mesmo. Amei ela. Amei demais. Essa daqui é Alia. Alia. Alia já é, assim, um iluminadorzinho. Tá? Que eu achei super lindo. Certo? Olha como ele brilha. Ele brilha muito. Achei ele super lindo. Aí a próxima é a Vega. Todas as sombras são altamente pigmentadas. E é uma pigmentação, ó, que arrasta bem, tá? E ainda fica no dedo. E agora a gente vai para os glitters. Os glitters Electra. Ficou um pouquinho no meu dedo. A Hannah e a Sol. E assim, gente. O glitter, a gente percebe que eles não arrastam tanto, tá? Eles ficam no dedo, mas eles não arrastam. Só que eu vi a Ju falando. Ela tem uma... Os glitters têm uma tecnologia de você aplicar ele com o dedo. E eles se espalharem. E por essa tecnologia acontece isso no braço. Mas olha como ele é lindo, gente. Super lindo os glitters dela. Tá? Eu amei. Amei as sombras no braço. E agora vamos fazer a maquiagem. Porque assim, eu estou super, hiper, mega ansiosa para a gente testar essas sombras nos olhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu vou começar aplicando a sombra maia, tá? Eu vou fazer uma sombra rosa. Porque assim, eu fiquei muito apaixonada nessa cor. Eu acho ela muito... Achei muito bonita. Mas antes, eu vou aplicar um corretivo na minha pálpebra, tá? Para poder grudar a sombra. Porque eu já estou com a pálpebra bastante sequinha. Vou passar aqui nas duas pálpebras. Se você não tem muita habilidade para fazer sombra com a pálpebra molhada, não faça, tá? Porque pode borrar tudo, você não vai conseguir esfumar. Só se você estiver treinando em casa. Aí sim, aí você passa, se quiser realmente. Vamos aqui. E assim, gente, eu estou pegando aqui a sombra e ela está esfarelando um pouquinho. Que não é problema para mim, porque eu acho que se a sombra pigmenta desse jeito aqui e esfarela, já é perfeito. Agora, se a sombra esfarela e não pigmenta, amiga, então é osso, tá? Aí paciência. Tá, apliquei a minha sombra aqui, ó. Vou aplicar dos dois lados. Uma sombra que super valoriza o meu tom de pele. Ah, eu amei. Eu amei demais. E todos os que eu vi também valorizam super. Fica muito bem bonito nas makes das pessoas. Aí, gente, ó. Eu tiro aqui o excesso, tá? Na minha toalhinha que eu tenho aqui embaixo. E aí, ó. Eu vou ir esfumando as bordinhas. E aí, paciência e muita calma nessa hora. Porque, gente, sério, velho. Eu amei essa sombra. Gente, olha isso. Olha essa sombra. Eu amei demais. E ela é muito facinha de esfumar. Fuma super rápido e super bem. Bem esfumada já. E aí, agora eu venho com uma segunda cor. Eu vou vir com a Dara. Essa corzinha aqui, mais escurinha, mais rosinha. E aí, eu vou vir aqui no meu cantinho. Só pra gente fazer um fundinho. Gente, muito linda essa paleta. E além de linda, é super pigmentada. Olha, ela consegue construir uma sombra em cima da outra. Tô em choque. E toda me tremendo com essa paleta. Perfeito sem defeito. Sério. Aí eu venho aqui, ó. Volto com essa pra gente esfumar. Agora sim, estou um pouco indecisa em qual glitter eu vou colocar. Mas eu acho que eu vou colocar o Sol. Esse daqui, eu não sei. O que vocês acham? Vou colocar o Sol. Eita, que linda. Nossa. Tô apaixonada. Olha como ele fica bem esfumado, gente. Vou aproximar vocês mais. Ele fica muito bem esfumadinho, o glitter. Nossa, eu amei. Olha isso. Que linda. Nossa, Ju. Você arrasou nesse glitter. Coa. É demais. É muito linda. Você vai dando assim, ó. Bastidinhas. E arrastando. Sabe que o glitter vai ficando. E aí agora, eu vou vir com a Alia. Alia aqui no meu cantinho interno. Para a gente deixar um pontinho de luz. Eu acho que ajuda a ter um pontinho de luz aqui no meu cantinho interno. Vou só dar uma ênfase aqui na Adara. No meu cantinho externo. Eu tô apaixonada. Agora, gente. Para a gente fazer o cantinho embaixo. Eu vou vir com um pincelzinho menor. Certo? E eu vou vir com a Maia de novo, novamente. Para aplicar aqui, ó. Venho com a Adara. Só para fazer aqui um cantinho. Eu apliquei também, gente. Na linha d'água. Tá? E olha. Ficou incrível o olho. Incrível mesmo. Gente, sério. Eu tô muito apaixonada por esse rosa. Foi a sombra, assim, que mais me chamou a atenção. Que mais ficou incrível na minha pele. Ficou muito linda. Eu amei demais. Nossa. E agora, gente, eu vou fazer aqui a sobrancelha. Colocar a máscara de cílios esportiços. Já volto pra gente ter nessa maquiagem. Pronto, gente. Apliquei aqui os cílios esportiços, tá? Os cílios que eu apliquei foi o Night Out de Mariana Saad. Tá? E eu vou aplicar aqui, ó. Máscara de cílios da Bruna Tavares. A parte inferior. E eu sempre faço careta, gente. Sempre. Muito linda, gente. Eu amei essas sombras. Qual é a pigmentação? Nossa. E pronto, gente. Essa foi a maquiagem. Olha, paletinha da Juleme. Ó, piseira. Da balada, como ela fala. Né, gente? Eu amei a pigmentação. Olha como ela esparela um pouquinho. Mas nada que uma soprinho possa resolver, tá, gente? Adorei a paleta. Todas as sombras você pode usar, tanto no dia a dia, como você pode usar à noite. São altamente pigmentadas, como vocês viram aí, tá? Tem glitter. Tem esse iluminador que a gente... Não é um iluminador. Uma sombra, assim, com um pigmentinho mais fino, tá? Você pode usar como iluminador mesmo, de cantinho interno. Iluminar abaixo da sobrancelha. Coisa que eu não gosto de fazer. E, gente, tem sombras que você pode usar coringas, tá? Essas. Também essas. Você pode fazer aí um mix de combinação de cores. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas críticas. E também... Na verdade, são críticas construtivas, né? E também aí dessa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado muito, 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 muito desse vídeo. Se você quer que eu venha com outra resenha de outro produtinho, deixa aqui nos comentários ou então várias outras ideias de vídeo. Não esquece de dar o like se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de mandar esse vídeo pras amigas no WhatsApp, no Facebook, blá, 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 blá. E é isso. Super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma